Gente, um dos problemas de viver aqui em Canadá, no norte, no inverno, é água. Tirar a água do lago, esse é o serviço do nosso amigo Ward. Aqui é a casa que eles construíram. E o ajudante é o Kew. Olha o que o Ward tem. Tem balde e tem um aparelho para quebrar gelo. Olha aqui a vista do lago superior, tudo congelado. E aqui a trilha que vai para a beira do lago, onde ele vai pegar água. Agora eu vou descer atrás do Ward. Olha o que ele fez, ele limpou tudo para não cair. Olha como ele colocou pedagulho. E aqui, o que ele fez... Todo dia ele faz limpeza aqui, para ter menos dificuldade em enxergar. Olha aqui. Banco. Hoje a temperatura é mais ou menos menos 20. Quase caí. Olha que lindo, é? E essa trilha que ele fez com pá. Tô seguindo. Tem degraus no gelo. Olha a cor do gelo. Gente, agora estamos na beira do lago. E a casa fica lá em cima. E olha aqui. Os montes de gelo. Aqui. Mas muito lindo. Muito sol. Olha as nuvens do horizonte. Olha a ilha de Montreal. E olha o outro lado. Agora, o Ward vai quebrar a superfície do gelo. A água do lago superior é muito puro. Essa água pura dá para tomar sem tratamento. Tem alguns rios que trazem sujeira, mas não tem produção industrial, nem tem esgoto, nem tem nada. Só tem peixe. E agora, o Ward vai pegar água. Ah, que bom. Olha, tem gelo. Dá para fazer um coquetel na hora. Olha ali coberta para garantir a pureza da água. E agora, a segunda. E não caiu. O Ward, o que você usa em um dia? Usually, dois. Average. Em um dia? Em um dia. É 30 litros. 30 litros por dia. E, ah, 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 do você come cada dia para água, ou você come cada dia para água, ou você come cada dia para o outro dia? A rule é que você come quando o lago lets você. Ah. Ah. Otherwise, it's usually every two days when it's easy. Yes. But, ah, if the lake lets you, it's all good. All good. Because it may go three, four, five days not being able to get it, so. Well, thanks, Ward. Say ciao to Betty. Bye, Betty.